E aí galera sejam muito bem-vindos ao canal no vídeo de hoje eu queria fazer uma experiência aqui no Android com duas amostras de ransomware para Android que eu coletei aqui estava com a tag aqui de ransomware mas eu não executei esses arquivos não sei o que eles fazem e nós vamos descobrir juntos aqui será que é realmente o ransomware para Android ou será que algum tipo de scan então pessoal vamos clicar aqui para instalar esse primeiro aqui eu tive que desabilitar lá Play Protect né que a proteção da Play Store mas mesmo assim o Android vai me pedir aqui para habilitar aqui é fontes desconhecidas para que a gente instale é um APK que não é da loja né então vamos clicar aqui para instalar e olha só aqui o nome está o nome de your app né E aqui ele está pedindo por permissões né Olha só ler conteúdo do cartão SD modificar ou excluir conteúdo do cartão tirar e gravar vídeos tirar fotos e gravar vídeos ler seus contatos acessar localização sobrepor outros apps e ler suas mensagens de textos SMS então olha só quantas permissões que ele está pedindo vamos pedir para instalar aqui e olha só o próprio Play Protect tá aqui me pedindo aqui a permissão se eu quero instalar um app a partir aqui do Inrar né mesmo com Play Protect ele vai perguntar isso olha só quantas camadas de segurança a gente tem para instalar um aplicativo é de fora da loja né pronto o app instalado concluído até agora nada aconteceu vamos ver aqui a gente tem um app agora ali vamos clicar para ver o que que vai acontecer pessoal e olha só aqui então temos uma um Ransom Note né seria né dispositivo bloqueado para mais informações entre em contato no Telegram então pessoal será que é um scan isso aqui ou será que é um ransomware mesmo pessoal olha só é a gente consegue clicar aqui na home a gente consegue aqui abrir os apps mas a gente não tem mais acesso aqui a tela tá pessoal olha só a gente não consegue mais fazer nada aqui na tela complicado então em aqui a gente teria que digitar uma senha para poder desbloquear pegar o dispositivo mas tá com cara que isso aqui é um scan pessoal ele tá aqui sobrepondo a tela e não deixa a gente clicar ali para ver se realmente ele criptografou alguma coisa ou não vamos ver agora sim consegui abrir mas não vou conseguir aqui ver as fotos olha só então aparentemente parece um scanner ele ele sobrepõe a tela e não deixa você fazer nada então como que a gente faz agora para poder gerenciar esse Android aqui sem sem a tela né pessoal seria via cabo USB via ADB talvez desinstalar o APK é vamos fazer o seguinte não que qualquer pessoa normal faria vamos tentar reiniciar o telefone vão dar um reset aqui então pessoal estamos aqui reiniciando o Android é esperamos que o que o app não abra automaticamente pode ser uma coisa muito boba mas um app que sobrepõe a tela se ele sobrepõe a tela de uma forma que você não consiga clicar em outras coisas olha só como é que você vai mexer no celular então é complicado a gente tem acesso aos botões né porque ele teoricamente não faz parte da tela mas a gente não consegue clicar aqui em nada somente nos botões então complicado é talvez a forma mais fácil seria via USB mesmo tentar desinstalar o APK né ou então é fazendo aí o hard reset do seu telefone né que aí nesse caso você vai perder tudo que tem nele é mas teria como você fazer um backup via USB também é complicado aqui um app aqui aparentemente muito bobo né mas sobrepondo a tela a gente não consegue fazer muita coisa né uma tela touch screen a gente não tem é muita coisa aqui é ao que fazer né então vamos para o segundo app que também é um ransomware vamos ver o que que ele faz no Android então vou restaurar essa máquina aqui segura aí que eu já volto pronto pessoal estamos de volta aqui com nossa máquina restaurada e vamos aqui para o segundo APK vamos clicar aqui em cima dele para gente instalar como a gente restaurou que sistema a gente tem que dar permissão de novo é pronto agora sim agora a Play Store vai me pedir a permissão de novo vamos permitir e pronto é instalado até agora vamos ver aqui que que acontece aparentemente de nada a gente não tem nenhum ícone mas temos aqui um um app aqui um tracker aqui é da Covid né então vamos tentar aqui abrir é e ele vai pedir algumas permissões né vamos conceder tudo né um app aqui talvez para que foi distribuída aí para o pessoal rastrear né casos e coisa do tipo é vamos vamos permitir aqui aqui olha só que ele está pedindo permissão de ativar o administrador desse dispositivo ou seja ele pode bloquear a tela é definir criptografia de armazenamento olha só ativamos vamos permitir tá pedindo aqui o que acesso o que que ele tá pedindo deixa eu voltar aqui a acessibilidade então a gente tem que dar aqui permissão de acessibilidade onde que tá vamos permitir também é eu baixei algumas fotos aqui na galeria né pessoal eu não sei se a gente vai conseguir abrir isso aqui depois para gente ver se a gente vai perder essas fotos se realmente ele criptografa ou não é vamos tentar que abrir ele de novo já demos a permissão vamos voltar aqui e agora sim vamos clicar aqui para executar vamos ver o que que acontece até agora nada a gente tá com um um app ali ó e por enquanto nada pessoal e olha só o app sumiu o app simplesmente sumiu pessoal sumiu aqui da do menu de apps em será que ele não fica escondido aqui vão vir nas configurações e olha só temos aqui parabéns eu raquei esse telefone você tem 24 horas para pagar ou eu vou mandar eu vou mandar todas as fotos que você tirou todos os vídeos para seus contatos a criptografia 256 bits tá pedindo aqui 250 dólares e ele vai me dar uma chave de 28 números para desbloquear o seu telefone se você escolher a opção um clique no botão abaixo e siga as instruções e olha só tá pedindo para a gente abrir uma conta na coinbase verificar a identidade e 250 dólares de Bitcoin para uma carteira aqui ó para e-mail da Rússia é complicado em pessoal será que a gente consegue acesso aqui a galeria sem acesso a galeria então como é que a gente vai saber se as fotos realmente foram criptografadas né vamos ver se a gente abre aqui o não conseguimos abrir nenhum app então pessoal olha só nenhum app todo o app que a gente clica para abrir é acontece isso aí a gente não consegue desinstalar o app por aqui que eu acredito que é por isso que que ele removeu senão a gente conseguiria desinstalar ele aqui mas ele sumiu é tentar que abrir um em rar também não dá é complicado né para a gente saber se realmente foi criptografado o que que você teria que fazer é tenta acessar via USB lá as partes do seu dispositivo ver suas fotos estão lá é realmente para ver se realmente está criptografado ou não né pode ser que isso aqui seja um scan e não tá criptografado nada ele só tá aqui no caso ele tomou o controle aqui do sistema você não consegue abrir nenhum app mas nem mesmo desinstalar ele então você poderia desinstalar via adb né mas é talvez mais fácil seria fazer um hard reset mas para isso você teria que fazer é um no caso um como se diz um backup dos seus arquivos senão você vai perder tudo né então é tem risco de infectar o seu pc não porque é um apk um apk ali é não tem risco de você infectar o windows é como é um apk não tem risco se você infectar o windows conectando via USB então tenta fazer o backup dos seus arquivos faz um hard reset a forma mais fácil você não tem root mesmo não vai afetar o seu sistema é vamos fazer o seguinte vamos tentar reiniciar essa máquina aqui pra gente ver o que que acontece pronto pessoal de volta aqui vamos ver se a gente consegue aqui abrir algum app não não conseguimos abrir então realmente fica difícil de a gente acessar qualquer coisa aqui no android pelo menos aqui né a gente tá no avm então a gente não consegue conectar um usb mas teria que ser uma máquina real né um dispositivo real para poder a gente ver realmente se foi criptografado ou não mas é sim existe alguns apk's que é bem complicado se de se lidar quando você permite né quando você dá essas permissões então evite de dar permissões para apk's que você não conhece é mas né não é nada aqui que não dê para se recuperar né galera mas eu queria mostrar para vocês realmente o que que acontece com o android infectado numa coisa mais grave assim que não seja algum mal é que exibe propaganda ou coisa bobinha assim mas realmente é você imagina uma pessoa que não tem muito contato com tecnologia e não tem muita vivência assim não sabe muito mexer no celular pega um negócio desse aqui fica a pessoa vai ficar incomunicável né porque nem a gente aqui tá conseguindo né então é complicado mas é isso aí galera se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like e também se inscrever aqui no canal aquele abraço e até o próximo vídeo